Vai! Isso aí! Isso aí! Não se foda! Vai! Isso aí! Vem! Tranquilo! É isso aí! É isso aí! A Chica! A Chica! Vai! É isso aí! Não mordei a cara! Tá aqui! Abaixa! 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 Isso! Aqui! Abaixa! Tudo aqui! Tá aqui! Isso! É isso aí! Eita! Vamos lá! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vai! É isso aí! Isso aí! É isso, putu! É isso aí! O que ele vai? O que ele vai? Está bem, garoto. Olha ele. Quem é? O que ele vai, não é? É isso aí! Vai, vai! 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 É isso aí. Vai! Vai! Aí. 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 Aí.